Olha, estamos no período mais esperado do ano, aqui para o Nordeste. O São João já está batendo a nossa porta e muita gente já está se preparando para a data e comprando milho, amendoim e outros produtos juninos. Aliás, desde o mês de maio lá, quando o São João começou realmente para valer, principalmente no interior do estado. Os comerciantes de comidas típicas estão animados. É que nesta semana, as vendas de milho, laranja e amendoim sempre registram o crescimento neste mês festivo. A reportagem é de Jéssica Cruz. Nesta feira, Dona Josefina comemora e prevê os bons lucros até o fim do mês. Está indo devagarzinho, mas está indo, né? Milhora mais só em São João. Está boa, mas pode ficar melhor, está ótima. Quando é que fica melhor? Agora, essa época já está boa. Até São João está ótima. Nas centrais de abastecimento, a mão, com 50 espigas, custa em média 20 reais. Nas feiras, o preço está um pouquinho mais salgado. Seis espigas por 7 reais. O milho faz canjica, cozinha, assa, faz muita coisa boa. E o preço? O preço ainda está... Olha, seis espiguinhas dessas por 5 reais, mulher. Está caro? Muito. Vamos aproveitar e comemorar, né? Comer um milhozinho e aproveitando. O senhor daqui mesmo? Não, não, eu sou de São Paulo. E aí, lá tem isso também em junho? Bem diferente, bem diferente. Aqui é mais humano, é mais calor, é mais gente, é bem mais quente, né? Além do milho, outro alimento que faz sucesso por aqui é a laranja. O saco com 100 custa 10 reais. O amêndoa em verde cozido é patrimônio e material de Sergipe. Por isso mesmo, é também um dos alimentos mais procurados. Tem vendedor que lucra por dia mais de 700 reais. Uns 500, 700 reais. Isso no mês de junho todo? Não, dá uma festa, né? Agora, nessa festazinha, nós temos que aproveitar, porque a festa junina é onde o pessoal gosta de comprar mais, né? E aí aproveitar para ganhar mais um dinheirinho a mais, né? É, produto da terra, a gente tem que dar valor, né? E o preço? O preço está bom, pode melhorar, não é? Nem só de comida vive o período junino. Tem também os fogos, para a alegria da garotada e dos adultos. O mês de junho está garantido aí com fogos, né? Tá. O que você gosta de brincar com os fogos? Trato de massa, botão, chuvinha, várias coisas. Ela adora soltar fogos. Aí a gente compra todo ano, todo ano nós estamos aqui, só compramos. Em Aracaju, capital de Sergipe, apenas 13 barracas foram liberadas para comercialização dos fogos. A determinação do Ministério Público Estadual é de que só funcionem realmente aquelas que cumpram com as exigências. Entre os documentos solicitados, o atestado de irregularidade do Corpo de Bombeiros e o certificado da Polícia Civil. As barracas precisam ser pintadas com uma tinta especial, uma espécie de verniz anti-chamas. É um grau de exigência, eu acredito que de acordo com o Corpo de Bombeiros, é até por causa da nossa segurança, de quem trabalha e de quem está vindo comprar também. As exigências foram maiores, né? Nunca foi assim. A gente trabalhar com a segurança, o bombeiro é, como é que diz, instruir a gente, ele faz o curso de pânico e não tinha esse documento. Agora tem que ter esse documento, tem que ter a lona, tem que ser uma lona apropriada. E a tinta também? A tinta não tem para vender aqui, tem que pôr em São Paulo, a gente mandou pôr, pintamos, ele veio e fez a vistoria.